Música Música Se tu ama essa cultura, quando eu amo essa cultura, grita hippie! Música Música Se tu ama essa cultura, quando eu amo essa cultura, grita hippie! Música 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 Meu filho, eu já puxei o grito humano, eu vou te amassar e eu vou puxar o ponte Porque eu sou mulher de verdade, sabe meu parceiro que aprenda nesses ponte? Tem onda sem pão, sou rainha do flow, se apresenta o meu parceiro eu vou fazer barulho Se você não me conhece eu vou me apresentar, aciona a voz, apertando a de Guarulhos É diferente, cê é de Guarulhos, só que agora você tá na contramão Cê tá de vacilação, comigo não arruma não, cê não escuta outra caia, zona lente ao caldeirão Comigo cê não vai arrumar, tipo racionais, eu tiro sua paz Por isso é desse jeito que eu vou ligeiro, eu vou até ter flow Mas em mim conteúdo cê não trouxe, nada demais Só que eu sou de Itaquera, sabe parceiro eu vou falar piada Quantas vezes eu colei aqui, quantas vezes eu não fui sorteada Sou de Itaquera, nasci aqui, sou de Guarulhos e não tem problema Vou amassar sua cara, prepara parceiro, não tô de brincadeira, esse é o seu problema É, é diferente, quando eu tô com o Mark tem um que colocar minha cara e eu não faço feio Antes de ser o campeão da Let, eu perdi mais de 5 meses para o sorteio Ela tá falando que é de Guarulhos e de Itaquera, por isso eu vou seguindo e vou sozinho Só que cê chuta a sua bunda pra sua casa sem não saber onde mora e se perde no caminho Ou, 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 ou... É poucas minas na chave, é vários macho e homem Só que cê não se garante, só se garante falando. Tee bonde Eu sei muito bem minha localidade, sabe parceiro? Eu rimo na Leite Na Sua e Na Norte, não me conhece, eu sou do Rap et meu sangue, eu sou do Hip Hop Eu sou o hip hop, não sou o lock, por isso, mina, agora você para É desse jeitão que agora não revide, não é máscara Do Covid e mais, nós te desmascara Eu vou te mostrar, por isso eu não fujo Se mato Araújo, eu volto igual Ojoara Ela tá falando que agora eu não sou homem Eu não sou muito mais, ou antes de ter pelo na cara Bigote fino, não fala grosso Cara a sua boca, raio na bala E hoje eu vim pra cortar o seu pescoço Não tenho medo, eu já te encaro Cala a sua boca, né, cobra da peste Eu mesmo que sou uma mina firmeza E eu levo a batalha da leste É, por isso é desse jeito, eu vou ligeiro Mostrando que agora eu não agilizo A mina é firmeza, mas agora tem certeza Que você vai sair firme, mas saia no prejuízo Ela tá falando que a navalha vai aqui no meu pescoço Melhor você respirar que eu acho que você tá com asma Na verdade, isso daqui é o Harry Potter Ninguém quase sem cabeça, eu te apresento confrontado Bichoooooo Eu falo de música, eu já pareço Caralho, você chave, tio Papo, eu já me virei puxando a trilha com quem Vamos lá, tio Pra um sol, ou uma só, com vontade Para o que gostou das imagens, salga a mão Diferentemente o barulho para quem gostou das imagens, sem flow Certo família, pelo grito Deus sem flow, quer contestar o que é mão, quer pedir mão, suave Sem flow para a próxima fase, mas aí família Muito barulho para a sua nova E nós te damos com a amiga, certo? Obrigada pela oportunidade de batalhar da leste Vocês são foda, então aqui era o lugar melhor que tem no Brasil pra mim, certo? Então, eu sou cantora do vagão, mano Eu canto no trem, vocês se puderem seguir lá no Instagram Comprar meu trabalho no trem, nas batalhas É arroba só na voz, pra quem se interessar, certo? Uma boa noite, Deus abençoe a todos nós Na hora, família Segue lá geral, pô, todo mundo com o celular aí, mano